Chegou o evento dos 10.000 Dimas e eu disse pra vocês, não criem falsas expectativas, olha aí embaixo nas letrinhas pequenas o que tá escrito. Teremos apenas 2.022 tokens lendários, ou seja, apenas 2.022 pessoas vão ganhar os 10.000 Dimas. É tipo ganhar na Mega Sena, mano, imagina quantos jogadores de Free Fire tem no Brasil, apenas 2.022 pessoas vão ganhar, tá ligado? Só que eu digo pra você, é difícil? Sim, mas não é impossível. Eu me juntei com o meu amigo TalexFF lá pelas 4 da manhã e a gente foi testar o evento, não esquece de seguir, mano, arroba TalexFF é a lenda. E 5 minutos, mano, demora pra caramba. No fim, dropou 25 tokens pra mim, a gente falou, vamos jogar mais uma, vamos ver quanto tá dropando pra gente ter uma base mais ou menos de quantas partidas. Resumindo, rapaziada, não é bem do jeito que falaram, vai ser um pouco mais difícil, mas eu acredito que você consegue. Dropou pra mim mais 25, então mais ou menos 4 partidas aí você consegue os 100 tokens. Então comenta aqui embaixo se você ficou triste, mano, em saber que não é tão fácil assim esse evento, mas é possível, beleza? Deixa seu like, compartilha o vídeo e ó, segue a página. Tamo junto e grande abraço.